Loqueta Music, os melhores lançamentos Vai tomar botada, sucadinha braba Muito concentrada, dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Então bota dentro, gaza fora Bota dentro, gaza fora Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Bota dentro, gaza fora Bota dentro, gaza fora Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Surra de xota, surra de xota Que eu te dou, surra de xota Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Vai tomar botada, uma botada Muito concentrada, dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Quer se envolver de novo Mas sou criminoso E o romance não dá, safada Mas se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro bico pra te mostrar Vai tomar botada, uma botada Ai, ai, ai Diogo no beat Você é foda pra carai Ai, ai, ai Diogo no beat Você é foda pra carai Vai tomar botada, uma botada Pela, pela madrugada Tá desesperada Gosta de foda, bruta até implora me apetada Pucos argumentos, só não fica chateada Vai tomar botada Vai tomar botada, sucadinha braba Muito concentrada, dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Então bota dentro, gaza fora Bota dentro, gaza fora Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Bota dentro, gaza fora Bota dentro, gaza fora Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Surra de xota, surra de xota Que eu te dou, surra de xota Me dá um banho de leite Que eu te dou, surra de xota Vai tomar botada, uma botada Muito concentrada, dos fajas Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Quer se envolver de novo, mas sou criminosa E o romance não dá, safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro bico pra te mostrar Ai, 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 ai Diogo no beat Você é foda pra carai Caralho Eu sento